Olá, seja bem-vindo à síntese informativa. PGR apreende sete templos da Igreja Universal, baixa de oxigênio no mar, apontada como causa da morte de peixes na Baía de Luanda. Hong Kong perde 5,3 mil milhões de euros com o fim da relação preferencial com os Estados Unidos da América. Caso 500 milhões, o antigo presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, foi condenado a cinco anos de prisão. O ex-governador do Banco Nacional de Angola conheceu a pena mais alta, foi condenado a oito anos. O empresário Jorge Gaudens, que foi o responsável da proposta apresentada para a transferência dos 500 milhões de dólares, foi condenado a seis anos. Este é um assunto que os caros internautas e radio-ouvintes podem acompanhar no portal da Camunda News. A Procuradoria-Geral da República de Angola apreendeu sete templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda. Em exclusivo a Camunda News, Álvaro João, portavoz da PGR, esclarece que as apreensões nada têm que ver com as atuais discórdias entre os angolanos e brasileiros da referida igreja. A apreensão dos imóveis, que são os templos, não é? No entanto, as cartilhas dali do Alvalade, do Maculoso, do Benfica, do Viana, do Patriota. Esta apreensão está em sede de um processo que está a ser investigado na PGR já há um ano. Nós estamos a levar a cabo uma investigação que hoje já tem um ano. Não, não, não. Era Álvaro João que, entre outras, informa que a PGR vai emitir um comunicado para mais esclarecimento. A redução dos níveis de oxigênio no mar está a ser apontada como causa da morte dos peixes na Baía de Luanda. A indicação é do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha, que refere num estudo divulgado nesta quinta-feira, que desde o início de agosto, a água atingiu concentrações inferiores a 1.164 mililitros, quando o valor mínimo de oxigênio dissolvido para a preservação da vida aquática é de 5 mil mililitros. De referir que, desde o passado dia 5 deste mês, que uma quantidade de peixe tem aparecido morta na Baía de Luanda, elevando a preocupação das autoridades, dado que os pescadores insistem em colher e vender os referidos peixes. O presidente norte-americano, Donald Trump, antevê que o controle total de Hong Kong por parte da China vai acabar com a prosperidade da referida região administrativa especial de Pequim. Entre outras, o presidente dos Estados Unidos da América recordou que, por causa da nova lei chinesa que restringe liberdades em Hong Kong, os norte-americanos suspenderam o tratamento preferencial que viam dando a Hong Kong, que incluía trocas comerciais e a transferência de alguns negócios americanos para aquela região. Com o fim desse tratamento preferencial, sublinha Donald Trump, Hong Kong perdeu 5,3 mil milhões de euros. O presidente dos Estados Unidos acredita que muitos outros países vão abandonar Hong Kong. Foi então a nossa síntese informativa nesta tarde. Continuem do outro lado.